No próximo dia 7 de setembro, o Brasil vai completar 197 anos enquanto república. Por isso mesmo, a Camões TV propôs-se conversar com Admar da Cruz Júnior, cónsul-geral adjunto do Brasil aqui em Toronto, para falar das conquistas, dos ganhos e dos problemas do Brasil atual. Em declarações exclusivas a Camões TV, o cónsul-geral adjunto do Brasil falou da questão que neste momento alimenta a prosa política do seu país, a indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador daquele Estado lusófono em Washington, Estados Unidos da América. É uma medida administrativa, digamos assim, brasileira, de nomeação, digamos, de embaixadores, que é uma questão, que é uma prerrogativa do presidente da república. E o outro comentário que eu faria, como dizem, saindo do português a primeira vez e indo para o francês, os franceses diziam, de certa forma, vos haver déjà répondu à votre question, de certo modo, porque, é claro, são dois instrumentos. O presidente da república tem a prerrogativa de indicar os seus embaixadores. Isso é uma prerrogativa que lhe é otorgada, conferida pela Constituição Federal. Cabe a ele, o executivo, que faz essa nomeação. No caso dos embaixadores, os demais funcionários de carreira, não, por exemplo, agentes consulares, não é necessário ter uma apreciação pelo Senado. No caso dos embaixadores, seja onde for, seja nos Estados Unidos, ou seja, qualquer um dos nossos países lusófonos, amigos, irmãos, tem que se passar por uma sabatina na Comissão de Ações Exteriores do Senado. Então, é uma questão de uma interpretação. Diversas pessoas podem pensar de vários ângulos essa questão. Tem alguns que acham que isso é altamente favorável, porque geraria uma relação preferencial, especial, extraordinária com os Estados Unidos, como nós nunca tivemos antes. Outros acham justamente que isso pode gerar algum tipo de favoritismo, alguma coisa assim. E são posições que são legítimas. A presidência rotativa do Brasil, no Mercosul, também mereceu a atenção do diplomata brasileiro. Nós temos entraves burocráticos, além da média e além do tolerável, digamos assim, para uma dinâmica regional mais efetiva, com diversos instrumentos de controle em fronteiras que necessitam de serem simplificados e necessitam que o comércio de bens, mercadorias, que a mobilidade de pessoas seja facilitada também. Então, isso aí é um compromisso do governo brasileiro de seguir, por exemplo, com a eliminação desses entraves para o livre comércio e desses entraves para o aprofundamento da integração econômica regional durante o nosso mandato. O diplomata brasileiro falou dos desafios do seu país enquanto estiver à frente dos destinos do Mercosul. O Brasil assumiu a presidência agora na 54ª cúpula do Mercosul, em Santa Fé, na qual o presidente Bolsonaro esteve presente. E ele assume a liderança do bloco como chefe de Estado e líder do bloco até o final do ano, quando cabe a presidência para o tempo brasileiro, quando nós sucedemos justamente a Argentina. Então, a próxima reunião do Conselho do Mercado Comum, do Grupo Mercado Comum, geralmente são feitas no final da gestão, quando é feita a passagem para o sucessor. O país tropical abençoado por Deus vai assinalar no próximo dia 7 de setembro, 197 anos de independência. Neste dia, haverá festa para a comunidade brasileira em Toronto. Certamente será uma festa um pouco mais modesta, mas nós temos uma visão de tentar arredipentar mais os empresários brasileiros para que eles façam, aproveitem também as celebrações. Muito provavelmente será na Prefeitura de Toronto, nós faremos a tradicional flag raising ceremony. Não temos data e horário ainda, isso vai ser amplamente divulgado na página do consulado nas redes sociais. E nós esperamos que, a par e paralelamente às atividades mais oficiais referentes à cerimônia, nós tenhamos também algum tipo de atividade cultural, que nós estamos ainda em vistas de negociar e acertar, e também, acho importante, empresarial. Chamar os empresários brasileiros que trabalham com produtos brasileiros, ou com serviços, ou com representação, para que façam também uma demonstração das suas atividades aqui. 60 mil é o número de brasileiros que vivem em Toronto. A comunidade brasileira, por cá, está boa e recomenda-se. Nós temos por volta de 60 mil brasileiros, estão residentes aqui na região da Grande Toronto, e o número tem crescido. Tem crescido, então os brasileiros, de algum modo, têm descoberto também o itinerário, os caminhos da imigração canadense, e visto a possibilidade de vir a trabalhar e se radicar aqui de uma maneira mais próxima no Brasil, essas oportunidades, essas possibilidades. Então, é uma comunidade assim, no geral, a sua pergunta inicial, que é como está a comunidade, eu acho que ela está de maneira excelente, é uma comunidade que está muito bem aqui. Esses brasileiros que chegam aqui e migram, são brasileiros que certamente têm um nível socioeconômico, um nível sociocultural, digamos assim, superior ou acima da média, de modo que eles já vêm qualificados. Então, são brasileiros que têm um índice de empregabilidade muito alto, são brasileiros que são bastante bem qualificados, e que vêm para cá, normalmente passam por curso superior. Então, você tem, inclusive, todas as taxas aqui dos brasileiros no Canadá, taxa de escolaridade, taxa de nível de renda, renda per capita, oportunidade de trabalho, qualificação, tudo isso certamente é bem acima da média brasileira pelo perfil da imigração que vem aqui. E eles se adaptam muito bem, porque o Canadá é um país, eu posso até ousaria dizer que nós temos um registro cultural entre Brasil e Canadá muito, muito próximo. É uma comunidade muito, muito bem integrada, perfeitamente inserida e que traz uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento do Canadá e nós queremos que essa comunidade tenha também uma vertente, uma orientação muito clara também, apesar de estar residindo aqui, com o processo e a estratégia de desenvolvimento do Brasil a partir daqui. Esse também é um esforço que nós fazemos para operar essa ponte, essa integração. O diplomata enalteceu a força e a raça da literatura lusófona. Nós temos uma literatura absolutamente extraordinária e é uma pena que essa literatura, muitas vezes, eu fico imaginando, nós temos o Prêmio Camões de Literatura, que foi algo extraordinário, que foi concebido nos anos 90, vários brasileiros já foram agraciados com isso, que é uma forma de fortalecimento e de resistência da língua portuguesa. Nós precisamos aumentar, nós precisamos desbravar, explorar novos caminhos e nos fazermos mais presentes. O Brasil, obviamente, eu não tenho conhecimento de literatura universal tão grande assim, mas certamente os autores brasileiros, os portugueses nem se falam, quer dizer, angolanos também, pegam-se um pepetela, pegam-se qualquer um desses e não se falam. Então, qualquer um desses autores, você não precisa falar o portento, são verdadeiros monstros da cultura, sagrados da cultura dos nossos países. Agora, tem justamente o que é o nosso maior brilho, nosso maior trunfo, nossa maior beleza e também nossa maior fraqueza, que é falar português. Então, isso tem dificuldade grande de penetração. Então, nós precisamos fortalecer essa participação, essa presença do idioma. E, nesse caso, o Instituto Camões tem uma presença absolutamente imprescindível para criar as bases. Nós, inclusive, como brasileiros, nós pegamos carona no trabalho extraordinário que vocês fazem, porque, a partir daí, facilita também a exposição e a penetração da nossa literatura no exterior. Mas nós queremos, sim, trazer mais Guimarães Rosa, mais Graciliano Ramos, mais Machado de Assis. Tudo que nós temos, Brasil, Portugal, é nível de Prêmio Nobel. Mas nós precisamos fazer melhor esse trabalho de divulgação e de inserção nesses grandes círculos literários globais. Estratos de uma grande entrevista que você poderá acompanhar nos próximos espaços de informação da Camões TV. Estratos de uma grande entrevista que você poderá acompanhar nos próximos espaços de informação da Camões TV.